Depois do regresso da festa da aldeia no ano passado e do enorme sucesso que foi, Frades quis dar seguimento à tradição que esteve parada durante mais de duas dezenas de anos. Com a arruada pela manhã, pela fanfarra dos bombeiros voluntários, celebrou a missa, seguida da tradicional precisão pelas ruas da aldeia. Este ano com uma programação reforçada em relação ao ano passado. Os filhos da terra e vizinhos marcaram presença em massa, como também os donativos dados, tornando assim a festa uma realidade. A organização mostrou-se recompensada da maneira como decorreu a festa, o que lhe dá ânimo para que nos próximos anos a festa possa continuar. Esta festa é a continuação da do ano anterior. Como foi dito o ano anterior, há 30 anos que se não fazia, foi um deslumbramento o ano passado e este ano ainda superou as expectativas que a gente tinha. A povoação, os nossos imigrantes acabaram por ser ainda mais generosos, não contávamos com isto, estamos felizes. Eu agradeço ao povo de Frades, à comissão de festas que entretanto foi criada e está tudo de parabéns. O balanço é positivo, correu tudo muito bem, tudo dentro dos normais e continuará a correr. Estaremos a trabalhar para isso, para sempre correr bem. O ano passado a festa foi feita por mordomos e nós este ano organizamos uma associação, perdemos uma comissão e continuará a funcionar enquanto nós cá estivermos e pudermos. Mais gente, mais gente e acho que mais animação do ano passado. Agradecer a todos os imigrantes, principalmente, que colaboraram bem, com ajuda para a festa, e o resto do pessoal do povo, toda a gente colaborou bem, ninguém se negou de colaborar. E nós sem o povo colaborar não podemos fazer nada, porque nós não podemos pôr do nosso bolso, não é? Nós fazemos, mas é com as ajudas que nos dão. A gente está a começar do nada. Teve uma festa o ano passado muito interessante. Este ano conseguiu mais ainda, está a pogredir, e é o que interessa. Festas, como há de fradas, ainda não apareceram no Conselho. Há conta das concertinas. Ninguém gosta das concertinas, mas é o que está a dar vida à aldeia. Logo depois do almoço, o rancho folclórico de São João Batista de Nogueira fez a delícia de todos os presentes, apresentando um pouco da cultura e tradições do Minho. Os sons do Rio animaram a matiné, onde os presentes tiveram a oportunidade de ouvir e dar um pé de dança ao som animado do grupo. Música 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 Amém. 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 Ao fim da tarde, todos os caminhos iam dar ao Lameiro, onde as chegas programadas se iam realizar. Apesar do espetáculo ficar uns pontos abaixo das fantásticas chegas do ano passado, nem por isso as pessoas que apareceram ficaram desapontadas. Em relação à inevitável comparação da festa de outros tempos, recorda-se com saudades a festa muito diferente de outros tempos, mas nem por isso menos divertida. A festa esteve boa, se para o ano estiver, ia vir e ainda se não estou viva. Só se vem para a conjuntos, agora não anda nenhum. Está bem, está. Está boa. Antigamente havia festas assim, mas não tinha estes conjuntos nem nada. Não, não, só eram uns tocadores, um alto-falante e mais nada. Agora do que há não falta nada. Na minha época não havia conjunto. Na minha época havia o alto-falante que começava no sábado à tarde, havia a missa, a procissão, e então depois voltava a ver o alto-falante que tocava. Depois, mais tarde, já veio o que nós chamamos de conjuntos, mas é uma diferença enorme. Antigamente, bom, era a festa, cada um comia na sua casa, fazia-se aquela refeição de festa, e agora não, agora fizeram esta organização assim, onde se come, se faz um pouco, como é que se chama isto, uma espécie de piquenique quase. Então toda a gente profita, e é ótimo. Olha, esta de frases hoje esteve muito boa, mas o ano passado esteve muito ruim para mim, porque tive um acidente e parti quatro costelas, mas graças a Deus, que Deus deu-me muita saúde para cá estar este ano. Eu usei muito, gostei muito, este ano já estou a dizer que gostei muito, tenho cá os meus filhos, meus netos, estou contente, e Deus queira que daqui a um ano o caso esteja outra vez. Já está. Pois, esteve bonita, esteve jeitosa, pois não há dúvida nenhuma, já o ano passado, pois começou o ano passado, já tinha acabado há 11 anos, e agora resolveu-se voltar a fazê-la, e tem que continuar, porque isto é quem reúne as pessoas, e quem faz os convíves, faz conviver as pessoas, e claro, se estas coisas acabam, há muito menos conhecimento. A festa de pratos é muito bonita, é um local onde se convive, onde convive toda a gente, é um local que eu sinceramente gosto muito, já que vi um ano passado, e recomendo a todos vir, porque realmente é uma festa que vale muito a pena vir. Os imigrantes ficaram muito contentes e orgulhosos com o decorrer da festa, esperam que esta tenha continuidade em umas próximas edições, com desejos de que seja igual ou ainda melhor que este ano. Eu estou aqui de férias dos Estados Unidos da América, na aldeia onde é que eu nasci, estou muito contente, estou aqui com todos os meus amigos, e como vocês veem, estivemos a assar carne, e tudo está farto, de comer e de bober, e Deus queira que isto ocorra sempre assim como ocorreu este ano. E viva Frades! Saí daqui com 18 anos, estive na França, e agora regressei para a América, estou lá há 26 anos, o ano passado na TV Barroso, eu vi esta festa aqui na aldeia, que me deu muita, muita felicidade, e muita saudade. Dou-vos parabéns a toda a direção, tudo o que fizeram. É com muito gosto, muito orgulho, que eu vim aqui com o meu marido e com o meu filho, dou-vos parabéns a todos, agradeço, e que isto nunca acabe. Se alguma coisa eu puder ajudar, contai comigo, a festa da Belinda, a precisão da Belinda, o bairro da Belinda! Primeira vez que estou a assistir à festa de Frades, porque já faz 45 anos que eu fui embora daqui, quase, e fiquei muito entusiasmada, espero bem voltar. Acho que foi uma organização ótima, perfeita, as pessoas fizeram um convívio que há anos que não tinham feito, e pronto, correu tudo muito bem, acho que as pessoas também estão contentes, há que comer e beber para todos, e também agora vamos dançar. Parece que houve um bocado um problema, porque os bois não queriam lidar, e bom, a não ser isso, está tudo ótimo. As pessoas, sobretudo as pessoas de idade, estão muito felizes, a juventude também mesmo, que não esteja aqui todos, só estamos uma parte, mas bom, vai estar tudo ótimo. Gostei muito, o povo de Frades, a comissão da festa, estão de parabéns todos, que fizeram uma festa aqui, que já não fazia há muitos anos, e isto aqui foi muito bonito, e também agradecendo a vocês da TV Barroso, que está espalhada por todo o mundo do Brasil, que todo o mundo vos assiste com muito carinho, e gostam muito disto aqui, vocês mil vezes de parabéns, a TV Barroso, o povo de Frades, a comissão da festa de Frades, estão 100% de Barroso, que fizeram uma festa aqui muito bonita, e quem é imigrante, que nem eu sou, e todos os imigrantes que vêm aqui, adoram isto aqui, porque a gente nasceu aqui, a gente criada nisto aqui, fomos para o estrangeiro, e pronto, somos daqui, gostamos daqui, vimos daqui com todo o carinho, tanto eu, que nem os primos, que ela também é prima, e adoramos isto aqui, e pronto, está todo mundo de parabéns aqui, vocês também é grande por esse mundo, lá fora com vocês, se filmam tudo isto aqui, todo mundo adora, os quatro cantos do mundo, que a TV Barroso faz isto aqui, acho que todo mundo dá parabéns a vocês, mil vezes, eu assisti já ano passado, a festa de Frades, quando estava aqui, estou no Brasil, assisti lá no Brasil, que a minha filha vai também ver isto aqui, e vocês estão de parabéns, concertinas, a procissão, teve muito, por acaso, cantei também na missa, cantei na procissão, e foi muito bonito, os tocadores, já ontem também, teve aqui a tocata lá de Monte Alegre, hoje teve a tocata aqui de Frades, dos primos, que também ainda são parentes, teve tudo isto aqui, que foi maravilhoso, todo mundo que está assistindo, daqui a oito dias que vocês vão pôr isso aqui na televisão, vai todo mundo adorar, e sei lá, e muitas coisas que aí estão, que a gente agora não se lembra de falar, mas está muito bom isso aqui, parabéns para vocês, parabéns, parabéns para Frades, parabéns para o povo de Frades, parabéns para a Comissão de Frades, isto aqui é uma alegria, para todos nós que somos imigrantes, nós que estivemos aqui vendo, e os que não estiveram aqui, que estão assistindo lá pela França, pelo Brasil, pela América, pelo Luxemburgo, Suíça, todo mundo está adorando, todo mundo está adorando, e falando, mil vezes obrigado a Frades, mil vezes obrigado a Comissão de Frades, e mil vezes obrigado a TV Barroso, que está mandando para o mundo a fora, esta coisa linda, que é isto aqui que nós estamos vendo. Depois de ser servido um churrasco, o grupo musical Zé Luís e Xavier, animaram o serão, com um ritmo animadíssimo, onde os presentes vindos de toda a região, tiveram oportunidade de mostrar os dotes de dança, 2015 fica marcado como ano de afirmação da Festa da Aldeia de Frades, que apresentou uma programação reforçada em relação ao ano passado. Para além das cerimónias religiosas, a animação esteve presente, com ritmos de festa. Com o cair da noite, o grupo musical Zé Luís e Xavier, animaram o povo e os vizinhos de Frades, que se deslocaram para o Arraial, que se prolongou até altas horas da madrugada. E aí, mais chave na barriga do que as cáspias do carnalho. E aí, mais chave na barriga do que as cáspias do carnalho. O cheiro lindo! Olha as castanhoas aí! E aí E aí E aí E aí